Aplausos 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 Ai, porra, tô cuspindo arroz, porra Mania que pop tem que ficar jogando arroz em casamento, hein? Gente passando fome jogando arroz Aplausos Eu enfim casado Aplausos É, boy, é Você sempre quis casar, é Não, eu sempre quis ficar rica Ah, verdade Mãe, agora que a gente vai ficar rica, eu tô tão realizada Eu tô tão realizada Eu tô me sentindo tão feliz Eu tô me sentindo tão mais linda Eu tô tão feliz Mas vem cá Cadê o bed dos noivos? Cadê? Beija! 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 Cara, cara! Beijar porra nenhuma! Beijar porra nenhuma! Esse abacão de tamanduá na minha cara? Eu, hein? Beijar nada! A única boca que eu vejo na minha frente agora é a boca do caixa, saindo um monte de dinheiro pra minha filha. Que que é isso? Parece até que você só tava querendo a casa da Zona Sul, né? Não, tava querendo a casa, o carro importado, o meu passeio no Beto Carreiro World. Gente, vamos aprender só agora a falar mais baixo, porque é assim que rico fala, baixinho, baixinho, baixinho. Eu vou falar no volume que eu quiser, porque agora o dinheiro é meu. Tá bom? Bacana! O dinheiro não é céu, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro agora é nosso, porque a gente é casado no papel passado. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, minha comunidade! Boa noite! Boa noite! Minha comunidade é aqui que se encontra o mais novo ganhador do prêmio! Sim! Mas quem é? Ele! Eu, porque nós é casada em caminhão de bens. Comunhão de bens! Não, é caminhão mesmo. Porque o dinheiro que eu tenho vai ser um caminhão de móveis chegando. Tá bom? Caminhão do Faustão. Ô, louco meu! Essa feira aí, bicho! Por favor, por favor. Eu gostaria de ver o bilhete pra fazer a devida vergonha. Bilhete! 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 Olha! É, o bilhete está ok. Por favor, um documento. Um documento para poder. O documento é o documento. Olha o documento. Ah, tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Então está aqui o mais novo rico. Seu Brasil, o mais novo rico! Parou, parou, parou! A polícia! A polícia! Aquele aqui, olha ele aqui! Meu Deus do céu, olha só o que faltava. Senhora, por favor, sai da frente dele. Que mãe, não me abandona, pelo amor de Deus! Não, ele! Tá falando de tudo, é falando dele, pô. Tá, tá. Então, do maior esquema de jogatina ilícita do país! Não, vocês não podem fazer isso com ele, não! Eu sinto muito, mas é lei! Jogo de azar é crime! Azar? Não dá porra nenhuma! Quem está trazendo azar é você! É! Que o jogo está trazendo sorte, pô!